Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro, e ainda continuamos no rescaldo dessa grande vitória do Benfica sobre o Atlético de Madrid. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 4 de outubro, e no dia 4 de outubro de 1905, o Benfica se agrava-se campeão nacional de xadrez. E assim, num torneio disputado nas salas do Ateneu do Porto, o Benfica nem sequer começou da melhor forma, pois a falta de um xadrezista por parte do clube encarnado levou que a primeira ronda se saldasse no empate, mas devido assim às brilhantes execuções de Rodolfo Lavrador, Júlio Santos, Carlos Pires e ainda Jorge Garrana, o Benfica acabaria por se sagrar campeão nacional pela segunda vez. E aqui, meus amigos, nós nem temos bem a noção quando dizemos que o Benfica é um clube atlético e há quanto tempo é que é assim este mesmo clube, e que domina não só no futebol, mas também em muitas outras modalidades deste esporte nacional. E agora vamos então ver o que é que dizem as nossas manchetes e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Fogo e gelo. Dragões dão a volta um 0-2 para 3-2, mas deixam-me surpreender nos descontos. No Futebol Clube do Porto, 3, Manchester United e 3, em partida a contar para a Liga Europa. Samu o bisou e já leva 7 golos marcados em 6 jogos. Bruno Fernandes foi expulso por acumulação de amarelos. E Vítor Bruno diz, depois de ter virado daquela forma, é difícil. E aqui está então o Futebol Clube do Porto, que já se preparavam hoje para fazer grandes manchetes após uma vitória a este categórico Manchester United, claramente o melhor Manchester United dos últimos 150 anos, para assim desmistificar a vitória do Benfica no dia anterior contra o pior Atlético de Madrid dos últimos 150 anos. Ainda aqui, derrocada no Pireu, Olimpíacos 3, Braga 0. Guerreiros pagaram caro, erros e ineficácia na Grécia. E Carvalhal diz, tivemos dificuldades para acompanhar a agressividade. Já no Sporting, Arder ou Maxi no lugar de pote. Congênio utilizado frente ao PSV, o mesmo vai dar o lugar a um dos reforços. João Grangu Nalati lançou e diz, Israel vai ser titular do Uruguai. E aqui está então o vaticínio do treinador que lançou o guarda-redes Sportingista. Vamos agora ver então o destaque que nos traz aqui hoje. E é assim o do nosso Benfica. Carreiras, apontado à Roja, emisário da Real Federação Espanhola de Futebol, esteve no jogo com o Atlético e tirou notas sobre o lateral. E entretanto, lá já persegue o melhor arranque nas Champions. E ó meus amigos, este titular não faz qualquer sentido. Faz sentido zero. Até porque Carreiras já é o defesa lateral titular da seleção sub-21 espanhola. E como tal, é bastante conhecido na Federação. Pois não quer acreditar que o emisário só agora que o descobriu, uma vez que os jogadores já têm vários jogos disputados nos escalões inferiores e também nos mais jovens. Por isso, este titular vale zero. Relativamente a que é lá já o início das Champions, acho muito bem. Foi uma grande partida de futebol e neste momento estamos de doce. Mas com isso não quer dizer que já ganhámos alguma coisa. Estamos num bom momento e é preciso ter continuidade. E este Benfica tem que continuar a trabalhar arduamente para continuar a manter este tipo de resultados. Mas mais importante que os resultados, são também as exibições. O Benfica já começa a encarregar vários resultados positivos e as exibições estão cada vez melhor. Estando assim cada vez mais perto de ter um futebol seguro e constante. Pois ao fim e ao cabo, só assim é que se ganham títulos. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital. E começamos como sempre com o jornal O Record. Com o laje destruiu o Atlético de Madrid. O recorde revela todo o plano do treinador. A equipa B foi usada para fazer de adversário. Pressão colchonera preparada ao detalhe. Jogadores estudaram a lição dentro e fora de campo. Entretanto, o traumativo na perna direita. Há que turco ou glú em dúvida para o Nacional. E depois de brilhar, carreiras não caem na euforia. E aqui está então uma vez mais o destaque para essa grande vitória do Benfica sobre o Atlético de Madrid. No qual já está disponível aqui no canal o vídeo de análise dessa mesma partida. Onde fala assim da prestação dos jogadores do Benfica. E em especial como é lógico de Álvaro Carreiras. E também do treinador setubalense. Que na minha opinião esteve muito bem. Não só na preparação do jogo. Mas também na execução das instruções que o jogo assim o demandava. Pois ao fim e ao cabo, se formos olhar para a partida, o Benfica quando começou a cair de rendimento. Bruno Lages foi bastante inteligente a operar as substituições. Ao contrário do seu caro consócio, Diego Pablo Simeone. Que na minha opinião não preparou bem a partida. Não entrou com um bom 11. E acabou mesmo por destruir a equipa com as suas alterações. Mas enfim, se querem saber um pouco mais da minha opinião. Passem pelo vídeo e deixem a vossa também nos comentários. Relativamente aqui a Haktur Koglu. Acho que não vale a pena forçar. O jogo com o Nacional é importante. Pois ganhar na Europa não invalida que o Benfica não tinha que jogar e ganhar também no campeonato. Mas acho que temos jogadores capazes para assumir o lugar no 11. E não vale a pena forçar um jogador que muito provavelmente vai ser convocado. Ou seja, vai ir convocado com a sua seleção. E como tal, não vale a pena forçar nesta fase inicial da época. Agora temos então aqui os destaques da Liga Europa. Futebol Clube do Porto 3. Manchester United 3. Agridoce. Dragões viram resultado e sofrem empate no fim. Vítor Bruno diz que isto faz parte do crescimento. E Samu que está orgulhoso da equipa. Já o Braga foi perder 3 a 0 à Grécia com o Olimpiakos. Os guerreiros foram arrasados. Ora e aqui então com estes resultados das equipas portuguesas bem menos conseguidos que os do dia anterior. Após a vitória do Benfica e Guimarães. Ambas as equipas do Norte a deixar assim um pouco aquém as expectativas. Pois quer o Braga, quer o Futebol Clube do Porto ambicionavam resultados bem melhores. Ainda aqui no Sporting, Amorim chama os reforços. Maxi Araújo e Arder apontados ao Onze. Entretanto, Gonçalo Inácio estreou-se há 4 anos. De patinho feio a cisne. E numa entrevista ao Jornal Record, José Fonte diz E agora sim, vamos então ver o último destaque dos jornais desportivos e o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Amargo e doce, desperdício e distração, estragam a reviravolta épica. Vou para casa com dor de alma gigante, que é um garante, é Vitor Bruno. O Dragão virou de um 0-2 para 3-2, mas consentiu o empate na compensação e a jogar contra 10 após a expulsão de Bruno Fernandes. Está então, uma vez mais, como é evidente, o destaque hoje para o Futebol Clube do Porto e para o seu empate agridoce. Ainda aqui no Sporting Bragança, cativado, Médio recebeu várias propostas para sair no verão, mas o Leão convenceu de que teria um papel determinante. Na Liga Conferência Brilho de Uzo no Chelsea, Renato Vega e Pedro Neto marcaram. E João Félix também esteve em destaque na vitória por 4-2 sobre o Guente. Entretanto, aqui a FIFA quer futsal e futebol de praia nos Jogos Olímpicos. E no ciclismo, Federico Figueiredo e Luís Gomes, suspensos por irregularidades no passaporte biológico. E ainda aqui o último destaque para o Braga. Erres e descalabro. Bracarenses caem com estrone na Grécia após 3 gols oferecidos. E sinceramente, ontem eu não vi as partidas, quer do Futebol Clube do Porto, quer do Braga, mas com tanta notícia já estou assim com água na boca para ir ver então os resumos destas mesmas partidas. Mas agora o que nos interessa é ver então o último destaque do nosso Glorioso. Há que Turcoglu, em dúvida, sofreu pancada na perna direita frente ao Atlético de Madrid e não é certo que recupere para o Nacional. E entretanto, o extremo turco falou com um fã que era ou é adepto do Futebol Clube do Porto. E sinceramente não percebo o conteúdo desta notícia e terei que ler o que é que se passa nas páginas do interior do jornal A Bola. Relativamente aqui à sua situação física, volto a dizer, estamos numa fase muito inicial da época e não há necessidade de arriscar. Jogadores como Amdoni ou Roller Hazard entraram muito bem na partida, inclusivamente pode ser partida para jogarmos com 4-4-2 e finalmente experimentarmos Cabral ao lado de Pavlidis. Mas tal e igual como todas as outras partidas, têm sido bastante bem preparadas por Bruno Lares e não tenho qualquer dúvida que na partida com o Nacional na Chopana, deste fim de semana, o mesmo irá ocorrer. Pois neste momento há coisa que é fácil de entender, é que Bruno Lares está a analisar bastante bem os seus adversários. É assim que está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já se faz para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!